Olá, muito bom dia pra você. 7 horas 30 minutos está no ar mais um Acontece Regional. Hoje, terça-feira, 8 de janeiro, é dia do fotógrafo. E começa agora mais uma edição do Acontece. E até às 8 da manhã, você fica com a gente e tem muita informação. E nesta edição, você vai ver que mesmo após a morte de um motociclista, crianças continuam empinando pipas às margens da Via Dutra em Aparecida. São 7 horas 31 minutos, mas as informações policiais chegam com Tony Blade, direto de São José dos Campos. Bom dia, Tony. Por vingança, hein? 7 e 31. Bom... Já estamos no ar? Estamos no ar. O Madonna precisa fazer aquele... Cadê aquele claquete, não tem? Bom dia, bom dia pra vocês aí que nos acompanham todos os dias. É que nós estamos sem um retorno aqui, por isso que acontece isso, viu? Mas olha, eu tenho que trazer uma informação muito rápida pra vocês aqui, é a questão de Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, a polícia fez apreensão de 2 quilos de maconha. Essa droga estava acondicionada em uma mochila. E o proprietário dessa droga, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante enquadrado no artigo 32. Hoje, aliás, no artigo 33, tráfico de drogas. Hoje, aqui no Estério News, nós estamos conversando com José Luiz Nunes. José Luiz Nunes, que é secretário de Defesa do Cidadão. Ele que vai comandar a fiscalização, vai comandar aí a questão da Guarda Civil Municipal e outras atribuições que cabem na pasta. Ele vai estar administrando, fazendo parte desse novo time do PT, que é o Carninhos de Almeida. Carninhos de Almeida é o novo prefeito de São José dos Campos, novo administrador da nossa cidade. Por hoje, é só. Se houver mais alguma informação, os nossos telespectadores vão acompanhar na íntegra, logo mais, no Vale Urgente, 1h15 da tarde. Obrigada, Tony. Um excelente dia para você. Bom, são 7 horas 32 minutos e agora a gente fica sabendo da movimentação das estradas nesta manhã de terça-feira. Na Via Dutra, a concessionária que administra o trecho, informa a trânsito tranquilo aqui no trecho do Vale. E olha só, aí a São José dos Campos, geralmente onde há congestionamento durante todas as manhãs, a situação, sinal verde, aliás, para o motorista que segue em ambos os sentidos. Quem vai para São Paulo não tem rodízio, mas tem congestionamento. Bom, nas estradas estaduais a situação se repete, a situação é tranquila nesta manhã de terça-feira. O motorista, portanto, faz uma excelente viagem. Se você vai a São José dos Campos e a Jacari, atenção porque tem radares móveis nesta terça-feira. Em São José dos Campos, há radar nas zonas leste, sul e oeste. A fiscalização ocorre na Avenida Benedito Luiz de Medeiros, na Avenida Dilson José da Cruz, na Rua Bernardo Grabois e na Avenida Alfredo Fernandes de Almeida. Em Jacareí, há equipamento na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, na Elmira Matins Moreira, não Altos de Santana, na Rua Tiradentes, região central, na Avenida 9 de Julho, também no centro, e na Rua Anésia Ruston, Jardim das Indústrias. Enquanto estamos no ar, aproveite e participe com sugestões. Isso pode ser feito pela nossa página na internet, pelo Facebook ou ainda via Torpedo. Via Torpedo, você envia a sua mensagem para o número 72-250. No início do seu texto, coloque as letras BV de Bandivale, deixe o seu texto no final, seu nome. 7h34 e olha só, menos de um mês da morte do comerciante Cláudio Ferraz, vítima de uma linha de pipa com cerol em Aparecida, a gente mostra agora que a prática tem sido comum às marchas da Via Dutra, em especial nesta época de férias. O cinegrafista Amador flagrou um menino empinando pipa às margens da Via Dutra em Aparecida. O local fica próximo ao trecho onde aconteceu o acidente que vitimou o comerciante Cláudio Ferraz no último mês de dezembro. Nem mesmo a movimentação intensa de veículos impede o garoto de se aventurar. Além de acidentes com motociclistas, soltar pipa próximo à rede elétrica causa todos os anos dezenas de acidentes no estado de São Paulo, nesta época de férias escolares. Nos últimos oito anos, a concessionária Eletropaulo registrou mais de 110 acidentes, a maior parte no período entre dezembro e janeiro. As companhias de energia elétrica dizem que os materiais utilizados na confecção de pipas, como linhas metálicas e rabiolas de fitas VHS, são condutores de energia elétrica e em contato com a rede, podem causar curto circuito e provocar acidentes graves. E olha só, existe uma lei desde 2006 que proíbe a utilização de cerol ou qualquer outro material cortante em linhas de pipa. Especialistas ouvidos pela TV Bandivale cobram a consciência das pessoas sobre os problemas causados pelas linhas com cerol e sobre a prática da atividade em locais indevidos, como as margens da via Dutra. Em relação à fiscalização, segundo a Polícia Rodoviária Federal, as margens de vias federais, como é a Dutra, a fiscalização é de responsabilidade da Polícia Rodoviária. Mas há dificuldade em conhecer os autores de infrações, como a morte do comerciante é aparecida ou até mesmo acidentes nas redes elétricas. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito determina o uso de antena de proteção em motos. E a utilização desse equipamento é obrigatória para quem trabalha com frete ou transportando passageiros. A antena custa em média 10 reais e o mais importante, protege a vida. Em instantes aqui no Acontece Regional, detalhes da remoção do bondinho da estrada de ferro Campos do Jordão, um acidente que matou três pessoas e que aconteceu em 3 de novembro do ano passado. Não saia daí não, porque tem mais notícias da região 736. Tchau, tchau.